Música Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Thor Bran E a gente está assistindo mais um vídeo de Magic, um Top 5 e dessa vez esse Top 5 É das cartas pretas de Commander Legends Mas antes de vocês saberem quais são as 5 cartinhas que eu mais gostei dessa coleção do preto Vamos fazer a nossa merchan, começando com a magia Entra aí no www.elderdragonbrasil.com.br Lá a gente está com aquela promoção especial do mês de novembro Com todas as singles de Magic com 10% de desconto E você ainda ganha mais desconto se comprar via depósito, transferência ou dinheiro no balcão Ganhando mais 5% E aí você vai me perguntar, e aí, dá pra ganhar mais desconto? Claro que dá pra ganhar mais desconto Basta você ser nosso padrinho do canal Pra isso você entra no padrinho.com.br Barra Eldor Dragon Brasil E a partir de planos de 5 reais você já começa a ganhar desconto no nosso site Mas o mais importante de tudo é que você faz parte do nosso WhatsApp exclusivo de padrinhos do canal Que você vai receber dicas financeiras, de deck, de tudo mais Então só vantagem, fora que ainda ganha kit também de RPG nosso De material pra você fazer teus mapas no computador Olha que bacana Isso parte de 5 reais, meu amigo E se você ainda quiser fazer um vídeo especial com algo que você queira Que eu faça Você pode ser nosso padrinho prêmio com apenas 30 reais Então você manda, meu irmão A gente faz E vamos no nosso assunto principal Sempre vocês sabem que antes de eu falar no meu top 5 Eu tenho que fazer as menções honrosas E o preto, meu amigo, tá Muito absurdo, muito bom Assim, as raras azuis e míticas em geral Eu gostei mais do que das raras e míticas do preto Com exceções, claro No meu top 5 vai ter cartas Que tão acima da média Inclusive uma carta que se a gente esquecer o fator commander Tem a melhor carta da Vamos dizer assim Uma das melhores do Magic E a melhor da coleção Mas vamos lá Vocês vão ver aí na tela Primeiramente, duas cartas Que são o Stepple de Pauper Uma delas é o reprinte do Spin da Rosa Negra Que é a carta aqui da Monarca E a outra é as bruxas Coambage Eu acho que é assim que se pronuncia E, cara, a arte dessa carta das bruxas Tá fantástica É uma carta que joga no Pauper Principalmente no Monoblack Eu acho que é engraçado Que esse tipo de carta, por exemplo Ela não é tão assim Poderosa pra um commander Mas o fato dela tá aí A galera do Pauper agradece Mesmo vindo como em comum Ela vai ter uma demanda muito boa Ainda mais essa arte Que é linda demais, né? E não é só isso Tem 20 mais Enfim, tem várias cartas bacanas Reprintes no preto Eu achei que o preto Foi talvez assim Na coleção A cor que mais ajudou o Pauper A gente não pode, por exemplo Considerar aí os decks de comando Que aí mudam um pouco de figura Porque tem uns reprints absurdos No deck de comando Como Conta Spell Arcane Denial Mas isso tá lá nos decks Na booster box Aí o preto tá reinando Absoluto nos reprints Tanto é que Começando o nosso top 5 Vocês tão vendo Vidente e Visceral Essa carta Eu não tenho como Não colocá-la no top 5 Porque apesar dela ser Apenas um mero reprint comum Essa carta no commander Ela é absurda Ela é super necessária E ver essa carta sendo reimpressa É muito É uma excelente notícia Porque embora ela seja comum Ela sempre teve um valor bom de mercado E tá sempre muito difícil de achar Então talvez com Commander Legend A gente vai ter um bom tempo Ela disponível Mais acessível Pra galera Eu gostei demais desse reprint Ela é muito eficiente Porque é uma carta que permite sacrifício Seja as mecânicas que usam Com criaturas que vão pro cemitério Ou que leiam sacrifício Né? Então E ela é apenas humana Então ela é fantástica essa carta E vai inclusive Fazer Vamos dizer assim Vez no deck De um certo Planeswalker Que a gente vai falar O próximo a posição Quarto lugar Também não é uma carta rara Mas como eu falei As incomuns Incomuns de preto Estão tão absurdas Que não tem como Não colocá-las no top 5 E esse Tormódio Profanador É tipo aquele Aquela lenda sutil Excelente pra você jogar Um partner Um commander com ela Porque o efeito dela É muito bom Muito bom Simples porém Muito legal Ele é cara que custa 4 manas 4,2 Ele é 3,1 colores E um preto Toda vez que um ou mais cartas Deixarem seu cemitério Cria uma ficha de criatura preta 2,2 do tipo zumbi Virada Detalhe que ele também é zumbi Mago Tá? Por ser preto O zumbi acaba sendo perfeito E ele tem parceiro Ou seja Ele tem o partner Que permite você combinar Com outras cores Por exemplo Verde Pra você fazer Umas mecânicas De o que usa em cemitério Bacana Então O cara tem flavor Tormod É conhecido muito Com a da Tormod Crypt É uma carta muito legal Entendeu? Então Eu acho assim Uma carta Que é muito bacana Que merecia estar no top 5 O azul também tinha cartas Interessantíssimas Pra entrar no top 5 Inclusive aquele pirata lá Aviano Que acabou não entrando Porque realmente o azul Tá com um power level Muito grande Nas raras e míticas E falar em raras e míticas Aí sim No nosso top 3 Tem um agente da oposição Essa carta Foi a primeira carta A dar uma euforia Enorme no mercado Teve várias cartas Dando spike Por conta dessa carta E essa carta Justifica de certa forma A euforia Porque ela é realmente Muito forte Ela é muito interessante Talvez seja uma dessas cartas Que embora esteja No Commander Legends Ela acabe jogando No Legacy Por exemplo Quem sabe o Vintage Ela é 3 mana 3 barra 2 2 em cores 1 preto 1 no ladino Ela tem lampejo Ou seja Ela pode entrar No turno do oponente E você controla Seus oponentes Enquanto eles procuram Nos próprios Grimórios Isso é bom Porque hoje em dia No Commander Há muito Essa questão De você tutorar Enquanto o oponente Está procurando O próprio Grimórios Ele exila Cada carta Que encontra Você pode jogar Aqueles cards Enquanto eles Permanecerem exilados E pode gastar mana Como se fosse De qualquer cor Para conjurá-los Isso é super absurdo A carta é muito forte Muito eficiente Você pode dar em resposta Quando o cara For tentar tutorar E faz um estrago Enorme Esse tipo de carta Combinado com cartas Como a Maralém Que eu vou deixar No e-card O link Para você Se quiser rever o vídeo E entender o porquê Dessa combinação Você acaba locando o jogo E é um lock de duas cartas Talvez para a galera Do commander competitivo Seja super interessante A próxima carta Top 2 É uma carta É o tutor vampírico É uma carta Que eu diria Que ela Poderia chutar Até uma das power 9 Para entrar no lugar E eu não estou falando Exagero Por exemplo Eu acho essa carta Mais forte Do que Muita power 9 Porque ela Simplesmente É a carta de um mana Que pode decidir o jogo É a carta que vai buscar Aquilo que você precisa Para finalizar a partida É o melhor tutor Para mim Que existe no Magic Melhor que o próprio Demoníaco Porque Hoje em dia No Magic Se você for pensar Você colocar uma carta No topo Para você comprá-la Em seguida É muito mais forte E eficaz Do que se jogar A carta na mão Porque quando você Joga a carta na mão Você ainda fica Por exemplo Vulnerável Ao foticismo da vida Mas quando você Dá em resposta Às vezes Colocar na carta Que você precisa Para ganhar o jogo No topo Em seguida Comprá-la E aí combar Entendeu Isso faz muita diferença É mais instantânea Também faz muita diferença Então perder Dois pontos de vidas Para fazer O melhor tutor Do Magic Ao meu ver É nada É absolutamente nada Não precisa dizer Que além dos formatos Legacy Vintage Essa carta É uma das Steps mais fundamentais Do Commander Então se você Leva preto No deck Você tem acesso Com certeza A carta mais poderosa Que o Commander Pode usar Entendeu Eu não estou desmerecendo As Power Nine Claro Mas tipo Por mais que a Power Nine Gere mana Que seja muito poderosa Ela não decide Ter o jogo diretamente Ela ajuda a acelerar Isso aqui não Isso aqui é Uma mana Vou ganhar o jogo Tá E claro A gente já viu Na coleção Claro que eu vou citar Lotus Quando chegar na área De artefatos e terrenos Mas O fato de você Garantir Se é uma carta Que te garanta o jogo Entre uma carta Que simplesmente Vai te acelerar o jogo Tem uma diferença Muito grande Então essa carta Para mim Se fosse Em vez de ser Power Nine E fosse dizer A Power Ten Então é o Dr. Vampir Que entraria Tem a Agmoth Will também Que é absurda Mas o Dr. Vampir Com certeza Para mim É o melhor Dr. É uma carta poderosa A sorte de nós Mortais É que essa carta Pode ser reprintada Porque se não pudesse É ser triste O poder dela É muito absurdo Muito E ela só não ficou Em primeiro lugar Tá Porque ela só Lembrando que o meu Top 5 Não é pela carta Mais poderosa E sim pela carta Que tem mais cara De comando Ou seja Que vai fazer efeitos Legais e grandes Então por conta disso O Dr. Vampir Ficou na vice-colocação Por ser a carta Mais poderosa Da coleção Mas Ela não é tão Comandeira Quanto o TV SXAT Perdição Dos tolos O que faz Essa carta Para mim Ficar no coração Em seu primeiro lugar É um planeswalk Com habilidades Super relevantes Com muita interação Ele custa 4 incolores E um preto Tem 4 de lealdade Você tem a habilidade Mais 2 Que coloca 2 fichas 0 barra 1 Do tipo true Que é muito bom Você botar 2 fichas É super relevante O mais 1 dele Ou seja Ele cada tem 2 habilidades Com up De lealdade Você pode sacrificar Outra criatura Ou planeswalk Você não pode sacrificar Ele próprio Se fizer isso Você compra 2 cards Em seguida Compre outro card Se a permanência Sacrificada For um comandante Aí você pensa assim Pô, mas Então o Teragame Tem que jogar com Roubaio de planeswalk Tem que usar uma outra cor Talvez tipo azul Não, não precisa Porque ele tem um Ele próprio Ele tem Um menos 10 Ultimato dele Que não é tão difícil De conseguir De chegar nele Por conta de você Ter um mais 2 Por exemplo Que diz que você Ganha o controle De todos os comandantes Coloque todos os comandantes Do In... É... Meu Deus Da zona de comando No campo de batalha Sob seu controle Ou seja Você controla Todos os comandantes Estando eles na zona de comando Ou não Passa pra você Aí ele pode ser seu comandante E ele também tem parte Essa carta tem muita vantagem Faz muita coisa poderosa E pra galera do formato Que não existe Da galera do comando Competitivo Essa carta aí Provavelmente pode acabar Virando um comandante Desse de power level alto Porque realmente Os efeitos deles A interação É muito poderosa Pra mim Essa carta aí É fantástica E merece Estar em primeiro lugar Né E nas nossas votações Do padrinho Que vocês estão vendo aí O grande vencedor Não vou dizer grande vencedor Mas assim Por detalhes Assim Foi o TV SISAT Vamos ver que tudo Ficou em segundo Dessa vez Todo mundo se Concordou Né Terceiro lugar Também ficando A gente da oposição Dessa vez Todo mundo Os padrinhos E eu Ficamos na mesma Mais ou menos Proporção Né Então é isso aí galera Espero que tenham gostado De vídeo Não deixem De se inscrever No canal Deixe aquele joinha maroto Pra ajudar A compartilhar Nosso conteúdo E é isso aí Até a próxima E é isso aí Obrigado.